Música Eu te repetindo, eu tô gira Eu não falei isso, eu tô gira Dao paria na guarda Se isso se bom eu ainda namorava Mal de tarde, me ligando de madrugada Se arrepender eu guia outra deu uma temporada Eu sou o que é, eu queria Eu tô todo paria, eu tô gira Eu tô todo paria, eu tô gira Ela é merve Firsta, e a Joix照é E meu eu tá quebrando É tudo no banheiro Ela é joica, eu tôieve Ela é joica, joica, joga nella Reg Bug Eu pego tudo pela volta Ela é joica, joica na minha cara Ela é joica, joica, joga na minha cara Ela é joica, joica, joga na minha cara Ela é joica do intra Se eu ativei o modo chega da putaria me aguarda Se isso fosse bom eu ainda namorava Maldita tia me ligando de madrugada Se arrependo que a outra deu uma tentada Se ela joga, joga, joga na minha cara Se ela joga, joga, joga na minha cara Se ela joga, joga, joga na minha cara Se ela joga, joga na minha cara Se ela joga, joga na minha cara Hoje vai rolar um fight de rumo Aqui não vai ter empate, o barulho é de verdade Meu popô vai dar no balde em qualquer um Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer? Eu vou te dar um beijo Uuuuh, vem com a sua de bomba Turudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Aos dois, porta pra terceiro Agora vai começar o combate Fica, fica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade O meu popô vai dar no pau de enquadro Oi, bota a cara pra doer Hoje vai rolar um vez três O ar, o escra do momento Vai mexer na foda a noite Núcleo quadradinho Vem menina, vem menina Vem menina, vem menina Vem menina, vem menina O grupo quadradinho Não vai Não vai Vai mexer na foda Vai mexer na foda no Como num cacho ninguém, eu sei que é Filmenta, chupada, marrenta Mas vem com a parede, trata o teu nego bem Na cama, nessa sexo, ela vai muito mais além Se quer sustentar, safada Foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim Vem, goza, na onda da erva venenosa É num quarto escuro e enrola, tu pede Bota descontroladamente, apetitosa Seu parado é demais, mais, mais, mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, vai Cinquenta tons debaixo do lençóis Seu parado é demais, mais, mais, mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, vai Cinquenta tons debaixo do lençóis Do black na voz Do black na voz Do black na voz Do black na voz Cinquenta tons debaixo do lençóis Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que ela é Eu tenho um rabo de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vá-por-vapo E vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Boldin Chamei os cria pra base Vai rolar chuva de rim De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vapo De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vapo Eu jogo rabo de quatro, eu jogo rabo sequência de toma, toma sequência de papo E esse aí é o mamar do vitinho, a moral, mete chum Hoje eu quero você, vem me satisfazer, no teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo sequência de toma, toma sequência de papo De quatro, eu jogo rabo sequência de toma, toma sequência de papo Te avisei, não se envolve no meu papo Não adianta você declarar romance e compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar, tá acabando a gatoria agora Tá provando o próprio veneno, o mundo deu volta e a vida é assim Quando eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Você é aí, você é aí É você que gostava, vem ficar de me iludir Você é aí, você é aí Quando eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Você é aí, você é aí É você que gostava, vem ficar de me iludir Quando eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tá acabando a gatoria agora, tá provando o próprio veneno, o mundo deu volta e a vida é assim Quando eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, é todo show Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa propa até Humildade é lixo, mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Amigo, Oliver Freitas é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né?